A polícia civil vai investigar a morte do pequeno Arthur Luiz de apenas dois anos, após sofrer, que morreu após sofrer é uma descarga elétrica tentaram reanimar o neném nove vezes e aí não foi possível ele agora está nos braços de Jesus deixou uma família arrasada, uma mãe arrasada, um pai arrasado, avó, familiares, amigos todos arrasados, inclusive até quem não é parente como eu também, fiquei arrasado com essa história o repórter Chico Filho está na central de flagrantes porque a coisa se tornou caso de polícia de investigação, tem aí uma vida humana que foi ceifada ou um homicídio culposo, sem intenção de matar ou um homicídio doloso tendo em vista que havia uma situação de perigo na qual qualquer pessoa poderia tomar uma descarga elétrica e morrer fala daí Chico Filho, por favor, boa tarde Olá Beto, boa tarde boa tarde para você que tem casa e acompanha o Balanço Geral desta quarta-feira agora há pouco nós assistimos uma reportagem lá no local onde acontecia o velório do pequeno Arthur de dois anos de idade o Tony Black foi lá, conversou com a família cena muito triste, o pai debruçado sobre o caixão da criança fato aconteceu na noite de ontem na zona sul de Teresina quando o pequeno Arthur acabou morrendo por conta de uma descarga elétrica em virtude de tocar em uma placa de sinalização de uma empresa de distribuidora de gás de cozinha olha só Beto, o caso como você bem disse agora se transformou em um caso de polícia o delegado Odílio Sena foi designado para investigar este fato e a gente passa a falar ao vivo com ele agora delegado, muito boa tarde primeiramente muito obrigado por nos receber delegado alguém da família do garoto ou da empresa já foi ouvido? boa tarde não, formalmente não o boletim de ocorrência foi feito estava uma comoção era uma cena muito triste e o boletim de ocorrência foi feito a gente tomou essas primeiras providências para fazer a requisição dos exames da perícia em local de crime e também a necroscópia para comprovar pericialmente o modo que a morte se desencadeou e também a perícia em local de crime para saber como é que ocorreu a dinâmica de todo o fato o problema que nós tivemos inicialmente é que na perícia no local de crime houve uma interferência de aparentemente de alguns empregados ou de algum empregado da empresa que violou o local de crime e isso também é crime o local deveria ser isolado principalmente pelos empregados ou os responsáveis pela empresa coisa que não foi feita isso dá indicativo de que? isso a investigação no desenvolvimento da investigação isso vai ficar mais claro mas isso pode indicar dolo por parte dos responsáveis dolo por parte da empresa e também isso vai ser uma responsabilidade em cima da empresa além do crime o crime inicialmente ele foi visto por mim foi verificado por mim como um homicídio culposo ou seja, que não tem intenção de matar mas isso dependendo de todas as circunstâncias depois das noitivas de todo o desembaraçar investigativo isso pode desencadear também um homicídio doloso na modalidade dolo eventual que não tem intenção de matar mas assume o risco por deixar uma situação daquela um letreiro energizado com a fiação à base de gambiarra delegado, como o senhor bem disse que a perícia teve uma dificuldade em relação ao local lá onde aconteceu a descarga elétrica na criança pelo fato de alguém possivelmente da empresa foi lá após o ocorrido para ajeitar aquilo que não foi ajeitado há um mês como a família e os moradores da região denunciam que há pelo menos um mês a situação arriscada estava lá permanente e só após então o garoto sofreu o choque foi que alguém da empresa foi lá e ajeitou aquilo que aconteceu isso pode configurar delegado pode configurar a investigação pode contrair isso ao decorrer como uma fraude processual Chico, olha eu tive o primeiro contato com o caso hoje o caso está com o delegado Leonardo no meu sentido como autoridade se eu fosse no caso eu fosse a autoridade finalizante do procedimento investigativo se as suas palavras estiverem de acordo com a verdade factual que eles tinham esse conhecimento e não fizeram porque não quiseram eu indiciaria cada um ou qualquer dos responsáveis com um homicídio eventual homicídio doloso na modalidade eventual certamente eu faria mas isso mas isso precisa ser verificado ser analisado isso parte muito da cabeça de cada operador do direito se fosse na minha seara nas minhas mãos seria dessa forma se fosse a situação se fosse delineada da forma que você falou delegado a informação também repassada pela própria família especificamente pela mãe em prantos disse para a nossa reportagem para o repórter Tony Black e na noite de ontem inclusive também para o repórter Ponto 50 que no momento em que a criança sofreu a descarga elétrica os funcionários da empresa ficaram assistindo tudo aquilo que estava acontecendo talvez por algum tipo de emocional naquele momento não tiveram nenhum tipo de ação de ajudar de pegar um carro de querer ajudar para levar imediatamente a criança para o atendimento médico isso pode ao decorrer da investigação caracterizar uma omissão de socorro uma omissão de socorro ele é o garante a empresa é o garante a quem é o responsável de quem é o letreiro então se acontecer qualquer coisa ou seja com criança com adulto com adulto com velho com cachorro quem é o garante é a empresa a empresa juridicamente falando ela tinha ela é juridicamente falando é o garante e se ela ser o garante ela deveria prestar a não ser se houvesse algum tipo de risco a sua integridade física tirando isso ela é responsável e pode responder por homicídio no pior das hipóteses pode responder por homicídio doloso na modalidade eventual responder por fraude processual e responder também por omissão de socorro tá ligado e a partir de quando alguém pode ser ouvido de forma oficial em relação ao caso já houve as primeiras tratativas que foram com os parentes que foram as primeiras informações onde o boletim foi aberto já tem os advogados já tem o ciência já estou tendo ciência que os advogados já foram procurar o antigo 4DP né pra já papo e dia os vídeos das câmaras pra saber como é que foi a dinâmica pelo que eu estou sabendo ele sentou no fio graças a Deus poderia ter sido pior né por conta de que na hora da eletrocussão a criança ao invés de ficar presa ela caiu e aí foi o irmão e mais outra pessoa ou outra prima não sei ao certo não isso vai ser verificado na investigação foi correndo passou a correr e se ela não tivesse caído poderia morrer duas ou mais três pessoas mas enfim o fato é que o doutor Leonar que é um excelente delegado de polícia já vai tomar a frente dessa investigação e eu acredito que ele vai fazer no mais rigoroso limite da lei verificando as responsabilidades de cada um ok muito obrigado delegado Odílio Senna é só uma retificação no começo eu abri o nosso ao vivo informando que o delegado Odílio Senna foi designado para investigar o caso quando na verdade o caso foi designado para investigação através da 4ª Delegacia Seccional que é na região do Parque Piauí aquela mesma região onde aconteceu o fato ali do Grande Promorá o delegado Odílio Senna nos passa essas informações porque no momento ele se encontra de plantão aqui na central de flagrantes onde o boletim de ocorrência foi aberto em relação ao caso você acompanha mais informações sobre este e outros assuntos acessando o portal de notícias a10mais.com e também é claro acompanhando a programação jornalística da TV Antena 10 voltamos aos estúdios do Balanço Geral com você Beto Rigo ok Chico Filho obrigado delegado e olha um crime de homicídio homicídio culposo com dólar eventual a pena vai de 6 a 20 anos e também do homicídio doloso a reclusão também é de 6 a 20 anos aí pode se caracterizar qualquer um dos dois segundo a visão que se tem que o delegado falou mas vamos ver o que os operadores da lei vão dizer no momento que foi instaurado o inquérito verificado toda a situação para poder tipificar o crime e apresentar ao Ministério Público os culpados e a tipificação para que eles sejam realmente apontados pelo Ministério Público como criminosos por esse homicídio ou culposo ou com dolo eventual ou homicídio culposo então vamos saber vamos acompanhar o certo é que houve aí a morte um ser humano um ser humanozinho de Deus perdeu a sua vida aí e eu vou dizer uma coisa para vocês isso aí foi irresponsabilidade manter um fio daquele ali numa via pública uma via pública entendeu onde qualquer pessoa poderia tropeçar daquele fio ali uma gambiarra como o próprio delegado falou foi uma responsabilidade muito grande e aí